Olá a todos, nós estamos no mês de julho, mês destinado ao combate às hepatites virais. Eu gostaria de colocar aqui algumas particularidades da infecção pelo vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, inicialmente, existe uma vacina à sua prevenção, diferentemente de outros tipos de hepatites, por exemplo, a hepatite C. Além disto, o vírus da hepatite B, ele possui uma particularidade. É um vírus que pode infectar a pessoa, sem gerar agressão ao fígado, ou a infecção pode comprometer o fígado, levando à doença crônica, hepatite, cirrose, ou mesmo até o câncer de fígado. É extremamente importante esse diagnóstico diferencial. E para que a gente possa fazer a diferenciação entre infecção e hepatite, nós devemos acompanhar o paciente, ou seja, nós devemos ter um filme do paciente, não apenas uma fotografia num momento único. Dessa forma, nós podemos, uma vez diagnosticado a hepatite, ou seja, a agressão ao fígado, o paciente deve ser tratado. Esta infecção, ela é controlável, aparentemente ainda não é curável, mas nós podemos controlá-la e evitar a progressão para cirrose e câncer de fígado. Música 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 Música